Sonhei com você É grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi vão Vão A minha loucura por você é demais Mas Como está doendo o meu coração Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais, pode ver No dia seguinte, de toda maneira Quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas Minha tentativa foi vão Vão A minha loucura por você é demais 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 Como está doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz Demais Minha tentativa foi vão Minha tentativa foi vão Vão A minha loucura por você é demais Demais Como está doendo o meu coração Depois que apareceu Depois que apareceu aquele outro rapaz Depois que apareceu aquele outro rapaz Minha tentativa foi vão Vão A minha loucura por você é demais Minha tentativa fazem Minha tentativa foi vou